Música 9 de setembro, São Pedro Claver Vocês lembram que eu lhes disse O século que começou tão feio, tão triste O século da revolução luterana, protestante Não só de Lutero, também de outros Como Zwinglio Este século XVI Anos 1500 A igreja se renova no meio dele E vai terminando com uma floresta de santos Hoje mais um que nasceu Neste século, em 1580 São Pedro Claver Perto de Barcelona Torna-se jesuíta Como jesuíta vem ser missionário na Colômbia E ali ele vê chegarem aqueles navios negreios Vai ao encontro destes negros que foram escravizados Desce para o meio deles Conhece-os Ama-os E defende-os Protege-os Naquilo que era possível fazer Além do socorro Ele dava o respeito E ajudava esses escravos A terem consciência de sua dignidade Mesmo naquela situação Ele aprende a língua angolana Acompanha os moribundos Dizem que ele fazia a leitura da alma Que ele olhava para uma pessoa E já a compreendia Como sermos hoje nós parentes De São Pedro Claver Descer e conviver Quantas vezes falamos mal Dos jovens Dos jovens rebeldes Quantas vezes falamos mal dos velhos teimosos Quantas vezes falamos mal Dos índios que tem tanta terra Que seria bom para o progresso do país E de tantos outros Especialmente da situação social Vamos nos perguntar Cada um se pergunta Se já desceu alguma vez na vida Para convivência simples Com as pessoas simples E conhecer as pessoas Nas suas situações São Pedro Claver Que morreu em 1654 Bogotá, Cartagena Colômbia Ele desceu, conheceu e amou Nós Temos tantas situações Mas vamos começar com uma coisa simples Conviver Nas comunidades simples Que temos Quando estava em Caxias Os trabalhadores De algumas daquelas empresas Famosas, enormes Me contavam assim Contentes Padre Lá na empresa O dono desce Vem cumprimentar a gente Pergunta como estamos de saúde Como vai a nossa família Né? E É uma coisa Devia ser normal esta, né? Não é? Porque alguém é um empresário Um grande patrão Que ele vai Deixar de Conviver com as pessoas simples Nós também Nós também Às vezes no nosso pequeno mundo Criamos a imagem Talvez de sermos ali Uma elite Superior Né? Nosso ambiente de relações sociais E é tão agradável Conviver Com os nonos da bocha Os jovens dos grupos As mães Os trabalhadores Felizes Aqueles que não têm vergonha De Como Cristo De ser Tem toda a teologia Chamada Do esvaziamento Desse Deus eterno Segundo a pessoa da trindade Que se esvaziando Desce Para assumir A condição humana É bonito ver O menino Jesus Viver como o menino Jesus É conviver Especialmente Com aqueles De quem Estamos distantes Amém Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Origami Gráfica expressa Papelaria Materiais escolares E brindes personalizados Fone 54 3242 4588 Localizada no centro De Nova Prata 0266 1060 1060 120 1002 1260 1360 1360 1460